Tem uma informação de que a Prefeitura de Mandaguari divulgou ontem que é falso um texto de que a Secretaria Municipal teria desperdiçado um lote de vacinas da Pfizer. A mensagem foi espalhada em grupos de mensagens e diz que a Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguari teria descongelado equivocadamente algumas doses desse imunizante. Aí eu vou abrir aspas aqui para a Prefeitura. A Prefeitura de Mandaguari esclarece que não houve lote da Pfizer descartado. Das 498 doses que chegaram ao município no sábado, dia 11, ainda restam 288 doses que estão sendo aplicadas de acordo com o Plano Nacional de Imunizações. Põe uma tampa, Edivaldo, por favor. Paulo, só acrescentar uma informação adicional, né? O Rigon levantou que aumentou o número de casos entre crianças. Entre o número de gestantes aumentou 200% o número de casos de contaminação em gestantes.